E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Axion Verge, um dos melhores Metroidvanias já feitos e para um único rapaz, Thomas Rapp, está nos agradando bastante esse jogo, a gente está fazendo a gameplay tem uma playlist e hoje a gente vai fazer mais uma área, talvez mais um chefe conhecer um pouquinho mais a história mas com certeza iremos coletar muitos upgrades Muito bem, esse jogo está disponível para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e computador acho que para outras plataformas mais antigas também no último vídeo a gente sofreu alucinações e pegamos esse upgrade, olha que legal agora a gente dá um salto consegue o Stellan transportar melhor, olha é só por dois bloquinhos por vez e vamos e vamos tem que descer eu ainda lembro como joga, faz tempo que a gente não joga, hein teve um feriado, depois a gente teve uns problemas técnicos aí ficamos de mulho essa gameplay tomando não tem problema só vamos descendo pra onde que a gente tem que ir? ah verdade, temos que descer olha só que beleza olha só que beleza nada resolve chegar aqui agora, talvez bom eu acho que eu achava que dava pra fazer alguma coisa aqui, mas pelo visto ainda não dá não tem problema vambora vambora esse jogo a gente obteve a gente comprou ele né ele não tem um preço muito alto ele tem por volta aí ele tem por volta aí de doze horas de gameplay se jogado sim bem rápido né tem horas que empaca a gente já tá manjando aqui tudo aqui passamos da onde a gente tinha que passar e eu não me lembro muito bem pra onde tem que ir mas eu lembro que tem que pegar essa área essa área é meio meio sinistra essas flores dão um dano imenso muito bem a coisa não vai bem viu por sorte algumas dessas flores aí elas dropam um pouquinho de vida e só vamos o que a gente precisa é um item que vai fazer a gente abrir essas passagens assim com todos esses bugs aqui aqui a gente conseguiu passar mas o nosso HP não tá bom não viu com toda certeza não iremos sobreviver os inimigos são muito fortes aqui tristeza muito bem voltamos aqui talvez isso funcione é um jeito meio meio muito seguro jogar né só pra desenterrar aqui esses mostres beleza muito bem aqui aqui também tem umas sujeiras umas baita linhoca esquisita peluda com muita cautela viu com muita cautela viu muito bem deu tudo certo meio complicado fazer os pulos nessa área mas a gente conseguiu vocês podem ter notado que a gente não está explorando lá muito muito porque tem upgrades a serem pegos por aqui e até pegar esses upgrades não é muito interessante perder tempo explorando é perder de tempo estou falando já salvamos isso e aí a cabeçona aqui não tem nada aqui não tem nada é chefe chefe meio esquisito por sinal isso é uma carne moída credo meu deus o que é isso 3 esse é um clone defeituoso do a tetros é assim que a tetros faz soldados a o que eu faço ele ele não pode ser tratado é tarde demais ele está morrendo nem sei como ele sobreviveu tanto tempo parece que ele não está bem mesmo viu não tem outra maneira se não matar aquele bicho horroroso chega não consigo mais eu sei que sou ele de alguma maneira fora do comum eu sou a tetros então me digam já o que está acontecendo do jeito que eu li ofelha é verdade você é a tetros ou seria se continuasse como você era mas você não é um dos clones o tetros que os fez é muito mais velho diferente quando a tetros chegou aqui descobrimos que ele não era que não era pela primeira vez parece que ele já tinha vindo aqui uma vez quando tinha sua idade dizem que ele era gentil e que usou uma das câmaras de ressurreição aí ele ficou armazenado na memória dela e vocês reconstruíram a partir dali precisamente apostamos que uma tetros mais jovem seria diferente que você nos ajudaria então por que eu não lembro da minha chegada aqui sinto como se tivesse entrado e saído de um ovo num instante não sabemos foi há muito foi há muito tempo séculos no mínimo corrupção de dados do que você se lembra exatamente vocês primeiro porque a tetros quis atacar este mundo ou isso nem é verdade é verdade sim é razão de estarmos aqui os anos o transformaram três ele permaneceu na ruptura por muito tempo nós não sabemos o que aconteceu lá preciso falar com ele ele contará o que está acontecendo é o que eu faria não você seguirá como planejado então as robôs estavam manipulando a gente até agora e como você me pretende obrigar a fazer isso assim tem algo errado tem algo errado matou a gente olha que legal muito bem do jeito não dá para contar mais com essa agonia só com a Ophelia ah caramba que agonia 3-6 está bem não o que houve é o Zenova ela odeia o atetos e como você disse você é ele o que aconteceu comigo ela tentou sim ela pode desligar seus nanogates quando quiser eu o trouxe de volta é mais rápido com a sua ajuda por favor encontre o atetos e fale com ele se é o que você quer não precisa lutar com ele só precisamos do atrator da ruptura desligado você consegue fazer isso? ok mas sem matá-lo combinado falarei com a Ophelia e ela mudará de ideia a Ophelia não curte muito ser atetos e a gente é um atetos no final da história muito bem agora que a coisa vai ficar boa matamos o nosso clone tranquilo aqui tem umas sujeiras tem um escorpião gigante lá atrás caso você se pergunte como são nossos corpos do que você está falando? aquelas coisas enormes ali atrás? séculos de idade mais intacto mais ou menos até mesmo a tecnologia de autorreparo tem seus limites então vocês possuem corpos devo ajudá-los a acoplar as suas cabeças neles? não acho necessário os drones reparadores seriam mais apropriados eles são enormes porque ainda assim precisam de mim você é o único que pode se aproximar de atetos para desativar o atrator de ruptura mas você está certo contra nossas verdadeiras formas ele mal seria uma ameaça rapaz o tamanho eu fico impressionado com a visão do cara que fez esse jogo bomba direcional concentra o poder disruptor é uma bomba explode os negócios que é parecem as sujeiras e também tem tipo uma serpente só volta vamos dar uma olhada no mapa ai esqueci como que abre o mapa ta certo o save é longe o save é longe muito bem eu não sei se as bombas são geradas se você consegue gerar elas aqui eu acho que tem um save é um save bom para quem se pergunta se eu já zerei eu já zerei a gente está num save a parte e a gameplay sai um pouquinho melhor quando a gente conhece o jogo né a gente aprendeu isso da melhor forma da pior forma na verdade a gente pegou um desses textos ainda não conseguimos traduzir eles mais pra frente a gente vai traduzir a gente vai voltar pra lá uma parte lá atrás onde tinha necessidade dessa bomba para escalar quatro pancadas mais do que necessário quatro pancadas tá aqui ó encontrado encontrado aí é a entrada para a área nova não é bem uma área nova é a mesma é a mesma área só vai continuar um save sempre use o save não precisa ter dó aqui ó tranquilo de matar essas flores mal inferno acabei de falar que é tranquilo já tomei um desacerto aqui ó aqui tem uma área secreta viu a gente não tá focando muito em áreas secretas mas já que tem fácil assim outro contexto esquisito como é uma área secreta a gente meio que não usou porta os inimigos não voltaram aqui ó essas bolinhas estão indo as bolinhas bem pequenininha flutuando são inimigos aqui a gente ainda não consegue mexer em nada se der pra passar sem brigar com elas é melhor viu é muita dor de cabeça elas grudam em você e depois elas explodem liberando mais bolinhas iguais só que inicialmente elas são meio lerdas mas acredito que eu não vi a plataforma ainda bem que eu joguei esse jogo já já zerei bem zeradinho não conseguiu 100% mas chegamos no chefe não sei quanto tempo se passou acho que a gameplay hoje vai ser um pouquinho mais mais sossegada é esse chefe é bom usar armas de longo alcance vamos usar o 1 então marimbundo cruz esse aí nem parcialmente humano é muito bem como derrota esse bicho só atirando na boca dele quando ele abre é mas o gê está meio irritadinho Depois de um tempo fica um pouco complicado atirar na boca dele. Olha como fica complicado, parece que desvia de tudo. Feito! Derrotado aí o bichão. Com alguma dificuldade a gente só alternava um pouquinho o nosso tiro do 1x3 quando ele soltava os bichinhos. E por sorte alguns deles droparam aí, aquela coisa esquisita. Muito bem, aqui não tem jeito a gente vai ter que usar o nosso drone que parece um carrapato. Agora a gente vai pegar uma skill muito legalzinha que vai mudar totalmente o jogo. Olha só, ta aqui o drone, antes a gente voltava e agora a gente consegue avançar. Se teleportar pra onde está o drone? Imagina o quanto a gente vai poder explorar agora. Vamos dar um exemplo. Acho que logo aqui é possível explorar uma área complicada com ele, bem aqui. A gente vai apertando todos os botões de forma aleatória. E aqui a gente pega mais um texto, um texto impossível de ler. Tranquilo, né? É isso aí. Vamos só sair dessa área, que é meio enjoada. A gente foi pro lado errado, mas disfarça. Vamos abrir. Pegamos aí mais um módulo de saúde. Eu acho que é isso pessoal, a gente não vai se alongar muito mais na gameplay. Afinal, já conhecemos mais um pouquinho da história. Descobrimos aí que a gente na verdade é um clone do inimigo da história, né? Eu só vou salvar pra gente encerrar aqui no save. A gente é um clone do inimigo, a gente pegou o teleporte. O que mais que a gente pegou? A gente pegou mais um negócio aí. A bomba, é a bomba. Matamos a abelha, o marimbondo. E tá ótimo pra gameplay de hoje. Não falta muito pra gente encerrar o jogo, viu? Acho que faltam talvez uns dois episódios e já resolva aí. E fica assim, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma lenda em nossos vídeos. A gente está fazendo Axiom Verde completo. Pelo menos, assim, zerando, né? Dá uma lenda em nossos vídeos. A gente faz outros Metroidvanias. De vez em quando uns jogos aleatórios. Dicações. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.